É pra se apaixonar, os polêmicos Eu jurar amor, para quê? Você não me engana mais Me anulei, você, só pra ter desilusão Você pode até chorar, de joelhos me implorar Eu não vou voltar atrás, na minha decisão Eu sempre fui tão fiel, você nem pensou em mim Me envolveu e mentiu, mas agora que acabou Se recusa a entender, não aceita e não vê Mas de fato não dá mais, pra mim e pra você Nem que o mundo acabe, eu vou partir Do seu próprio bem, não tente me impedir Chega de amor unilateral Só viver um sonho nunca foi real Nem que o mundo acabe, eu vou partir Do seu próprio bem, não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora te dou a solidão Nem que o mundo acabe, eu vou partir Do seu próprio bem, não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora te dou a solidão Eu sempre fui tão fiel, você nem pensou em mim Me envolveu e mentiu, mas agora que acabou Se recusa a entender, não tente me impedir Mas de fato não dá mais, pra mim e pra você Nem que o mundo acabe, eu vou partir Do seu próprio bem, não tente me impedir Chega de amor unilateral Só viver um sonho nunca foi real Nem que o mundo acabe, eu vou partir Do seu próprio bem, não tente me impedir Chega de amor unilateral Só viver um sonho nunca foi real Nem que o mundo acabe, eu vou partir Do seu próprio bem, não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora te dou a solidão Os polêmicos Você só me deu desilusão Você só me deu desilusão Transcrição e Legendas Pedro Negri